Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Decorado em limazó, vou te conseguir ganhar Tu foi, neguinho, eu mando na rima Eu fumo em Akoma e essa porra que me inspira Até porque é neguinho no sapatinho Quando eu for lá no show do passivo vocês vai perder pra mim Cê tá ligado, inverto e improvisado Eu ganhei e tô ligado, o vídeo tá tudo gravado É tipo assim, se eu proceder, sem sinal Escuro não consigo mais te ver Bota aí, bota aí Bota aí, bota aí Vem que vem, olha só Você é fraco Você é muito fraco, eu te bordo com a faca Mas se tiver um dilúvio de piroca Você vai pro lado da arca Qual foi? Eu sei que a regra está Mas no freestyle meu parceiro sabe que pra tu não andar Falou de piroca, deixa eu te falar Pra Moisés abrir o moço e faz de piroca Tu não vai enxugar, bagulho que tá sério Acabou a rua, o bagulho é tranquilo Mas chega aqui pra improvisar É o modéstia forte de estar em casa MC Johnny tá pegado, responde ele bem demais Faz o freestyle e deixa eu nas navinha louca Primeiramente rapaziada, tira o pinto da boca Que o bagulho já tá ficando esquisito Tem que ver, nem que faço freestyle com os amigos Tanta coisa acontecendo Olhou o pai chegando nesse freestyle Pelezinho saiu correndo Tô tranquilo, um parceiro Ele meteu o pé MC Orochi, siga o guerreiro de fé O bagulho é muito sério, eu não falo merda nem túlio Vai ter show do cacique, claro que é 4 de julho Eu tá ligado que nós vai chegar ocupando espaço A linha do trem, nós vai festa, perdeu o cavaço Eu tô ligado, o nervinho chegou Só desenvolvendo MC Orochi, moleque sorrindo Se ligando, mano me lê no adendo Vem que tem que vai ter modéstia a parte Zero vinte e dois, cada um fazendo sua arte Felipe vai jogar no YouTube Acelera meu parceiro, vai pro RedTube Tranquilo mano bem, vem que vem tá tranquilinho MC Orochi, faça o freestyle no sapatinho Todo mundo quer falar comigo toda hora Você está de marola, meu boneco da cartola Qual é meu parceiro? Tem pipiu e tem frajola Vem comigo que eu faço freestyle agora Sou de São Gonçalo, não caio no cavalo A raia é ser humano e tá virando dinossauro Foda que foi hoje, já tá velho pra cacete Vem que meia rato tava lá andando de skate Quando tá em casa, manda uma palinha Norte é só de love song pra seduzir as novinha Bagulho tá sério agora MC Orochi não gostou, cê tá no pote com a camisa da lá Zona Sul, Zona Norte, bate de frente comigo Tu tá no dia, porque a vida não é o resort Com a rapa de segurar o beat Eu não posso me cansar porque porra, eu tenho bronquite Tem que rimar devagar rapaziada Barulho só parece improvisada Cenorais, é nóis mano O ritmo é esse, a rapa vai soltar um som aí Quem ganhou? Foi Pelé, foi Pelé Foi Johnny, cara, da doidão Parabéns MC Johnny Tropa do Leleu, o ritmo é esse